Roubada em frente ao quartel do 15º Batalhão, viu? Levaram essa moto. Mais uma vez, eu digo pro dono, cadê o rastreador, meu compadre? Se você não puder botar um seguro, bote um rastreador, você que tem moto, que tem carro. As pessoas levam na brincadeira, ou acham que nunca vai acontecer, né? Mas as pessoas assistem televisão, escutam rádio, a gente fala todo dia, mostra todo dia. E aí tem gente que continua teimando. Eu não sei por quê. Parece que o povo brasileiro tem essa cultura de esperar pra ver, né? Eu só acredito vendo. Você só acredita que existe o ladrão e o assaltante se acontecer com você, né? Porque acontece com os outros, você acha que não vai acontecer com você. É isso.